Fala Brasil! TV Imperial no ar e hoje novo vídeo daquele quadro em que faço um top 7 alguma coisa. E dessa vez, aproveitando que estamos perto do Natal e consequentemente dos presentes, vamos de top 7 livros sobre Dom Pedro II. Mas se o Osmissê quiser presentear alguém ou até si mesmo com outra coisa, como essa bandeira imperial de mesa bem aqui, basta visitar o site de nossa parceira Avon Regio. Lá você encontrará esse e outros produtos que valorizam nossa história. Dom Pedro II, Ser ou Não Ser, de José Murilo de Carvalho. Ser ou Não Ser era o dilema do homem que oscilava entre a coroa de Sua Majestade, o Imperador Dom Pedro II do Brasil, e a cartola comum do cidadão Pedro de Alcântara. E seguindo essa linha, nesse livro vemos sua complexidade. Se por um lado temos uma forte atuação política, por outro temos um homem tímido, oprimido pelo próprio poder e, às vezes, inconformado com os sacrifícios de sua posição, inclusive no amor. E nessa obra, todos verão o retrato de uma vida que, talvez, explique sua ação passiva quando do golpe republicano. Dom Pedro II, na Alemanha, de Carlos Tasso, Saxe-Coburgo e Bragança. Esse livro tem um grande diferencial. Isso porque foi escrito por um príncipe, Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança, descendente da segunda filha do próprio Dom Pedro II. E nele o foco são as viagens que o Imperador fez. E isso com um grande objetivo, conhecer, aprender e poder trazer para o Brasil o progresso europeu. E nessa busca, uma das nações que mais lhe interessou foi a Alemanha. E nessa obra, você verá como o magnânimo ficou tão impressionado pelo progresso germânico, que passou a acreditar firmemente que o modelo alemão deveria vir para o Brasil. As Barbas do Imperador, Dom Pedro II, o monarca nos trópicos, de Lília Moritz Schwartz. Esse é um dos meus favoritos, porque ele materializa o mito monárquico tropical, falando com perfeição sobre tudo o que você quiser saber sobre o nosso império. E isso vai desde os palácios, passando pelo uso do modelo francês e nosso rito monárquico, a criação de medalhas e brasões, e a participação do imperador, e o uso de sua imagem em festas populares. E nessa obra, entre um rico diálogo e uma linda iconografia, vemos como a monarquia brasileira tornou-se um mito não apenas vigoroso, mas totalmente único. O Xangu de Baker Street, de Jô Soares. Agora um título bem diferente, pois não trata-se de um livro histórico de fato, mas sim de um romance. Imagine, Rio de Janeiro, 1886. O Imperador Dom Pedro II tem seu raríssimo violino roubado, e quem lhe indicam para investigar o caso, ninguém menos que Sherlock Holmes. Pois é, não preciso falar mais nada, né? Dom Pedro II e a moda masculina na época vitoriana, de Marcelo de Araújo. Como forma de demonstrar que não visava uma monarquia de luxo, Dom Pedro II sempre soube mostrar suas convicções morais e políticas através das roupas que vestia. E nessa obra, você verá com a ajuda de várias fotos, a análise sobre o poder simbólico que as roupas exerciam na imagem de um dos mais singulares soberanos do século XIX. E de quebra, aprenderá um pouco de moda masculina da era vitoriana. Só de pensar em casaca, sobre casaca, cartola... No calor do Rio de Janeiro já estou até soando. O Imperador no Exílio, do Conde Afonso Celso. E para finalizar, não poderia ser diferente. De autoria do último primeiro-ministro imperial, essa obra trata da vida de nosso imperador, desde o banimento da família imperial, com o golpe republicano de 1889, até sua morte em Paris, em 1891. Se você quiser ter ideia do nível desse livro, fiz um vídeo onde o Conde narra um episódio em que visitou junto a seu pai, nosso imperador no exílio. Só assista, o link aparecerá na tela final. E o Voz MC deve ter percebido que só falei de seis livros, certo? Isso porque o último será completado por vossa senhoria. Então aqui nos comentários, diga-me, qual livro sobre Dom Pedro II você já leu e que acha fundamental para completar esse top 7? Muito bem! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto